Amiga, não tá tudo, papo de amiga. Ô amiga Tata, bom dia. Tá tudo bem aí, amiga? Oi amigo, bom dia, tudo bem? Desculpa atrapalhar. Você fica vendo o filminho, pô? Não, ele tirou o fone, tipo assim, pra ele acabou o programa, você entendeu? Fiz minha parte e vou embora. Quer dizer, na hora que eu tô aqui pra brilhar do seu lado, pra aparecer pro Brasil inteiro, você resolve de tchau. É isso, é isso. Me dá uma oportunidade, tô começando agora. Desculpa. Obrigada. Muito bem, vamos lá. Oi Tata, tudo bem? Meu nome é Paula, me dá um conselho aí, Tata. O que fazer quando o ex te procura com papinho furado? Um beijo. Me ajuda aí. Ah, seu ex foi gostoso? Você não estiver fazendo nada, né? É, é isso aí, tudo depende do que você tá fazendo no momento, né? O que você tá? Você tá avulsa? Tá de boa? Né? Tá esperando esse momento? Se eu fosse você, eu aproveitava. Agora, se ele já é aquele ex. Se já é ex, já tem um motivo pra não estar na tua vida, né? É. Se ele já não tá na tua vida, e dependendo dos motivos pelo qual ele saiu da tua vida, eu ia falar, hum, que papinho furado, hein? Mas se ela, eu não sei, eu percebi uma dúvida nela com gostinho de tafim. É, eu também, eu também. Na voz. Eu acho que a vida é curta, a vida é desse tamanzinho. Ah, não, então eu não saia com ele. Por quê? Não, não é o... Não, a vida, a vida, a vida. Não, não, a vida é curtinha, pequenininha. Deu vontade, vai lá, minha filha. Pega, mas não se apega, entendeu? É verdade. Usa ele, usa. Que delícia. Paula, levanta, sacode a poeira e dá a volta. A hora do... Ufa! A hora do... Aproveita a vida, menina. A hora do... Aproveita a vida, menina. E aí